Olá gente, bem-vindos mais uma vez aqui em mais um vídeo conversando com vocês, né? Porque eu vi que esse vídeo último que eu fiz criou um pouquinho de confusão, de curiosidade, de críticas, né? Então vamos aqui de novo fazer mais um vídeo aqui esclarecendo, né? Na medida do possível, porque eu vou explicar pra vocês, né? O porquê que é na medida do possível, tá bom? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, mais uma vez conversando com vocês Vem comigo Há muito tempo atrás eu, assim, né? Caí no YouTube, assim, por acaso, em vídeos de meninas brasileiras que moravam aqui na Itália, né? E fazia vídeo E comecei a assistir os vídeos, comecei a achar legal, né? Comecei um pouquinho a me espelhar naquelas situações, né? Que elas demonstravam ali nos vídeos, na história de vida delas, né? E de repente nasceu aquela lâmpada, assim, de porquê também eu não fazer um vídeo? Já aqui também tinha muitas coisas pra poder fazer ver Aqui na minha região, né? Onde eu moro na Itália Então eu digo, porquê não fazer também, não abrir também um canal? Só que quando eu falei isso pro meu marido, meus amores Foi a primeira coisa que ele me disse se eu estava ficando louca Gente, ele não conseguia aceitar essa coisa de colocar a nossa vida Dentro de um canal no YouTube Só que no começo, né? Eu cheguei e falei pra ele Não, eu vou abrir um canal, mas eu vou ficar falando de coisas que acontecem por aqui na Itália Sem fazer ver muito da nossa vida Sem fazer ver muito do nosso cotidiano, das nossas coisas privadas, né? Ali ele, com um pouco de dificuldade Vou dizer a sincera verdade pra vocês Ele aceitou Então, no comecinho, eu abri o canal falando de coisas da Itália Curiosidade daqui De uma maneira bem tímida mesmo, gente Se quem vê aí, cair nos primeiros vídeos Vai ver que eu era muito tímida ainda na frente das câmeras Hoje eu estou um pouquinho melhor Mas ainda tenho muito o que superar Muito mesmo Porém, meus amores Eu comecei a fazer esses vídeos Comecei a falar das minhas experiências aqui na Itália, né? Aqui nessa região E o canal foi crescendo assim, espontaneamente Nunca fui pedir ajuda em nenhum canal Nunca fui pedir de fazer colaboração Nunca, gente Eu fui crescendo devagar, devagar, muito devagar, né? Porque a Itália cresce muito mais rápido do que eu E fui fazendo a minha estradinha aqui no YouTube também, né? De uma hora pra outra, gente, comecei a monetizar, né? Assim, muito rápido em comparação a muitas outras pessoas que começam o canal Comecei a monetizar E essa coisa foi me dando mais entusiasmo pra continuar De repente eu comecei a pensar de fazer, ver no meu canal também Alguns vlogs, né? Fazer ver um pouquinho da minha vida, né? E meu marido já me tinha avisado Olha que você, se fizer vlog, vai alimentar a curiosidade das pessoas Elas vão querer saber Elas vão querer saber mais da sua vida Vão querer saber mais do seu cotidiano, né? E vai ser uma coisa normal Porque quem vê depois tem curiosidade, né? E eu cheguei pra ler, né? Mostra aquilo que eu quiser mostrar, né? Vou a um certo limite Falo também pras minhas seguidoras dos meus limites E eu acho que quem gosta do canal Quem gosta daquilo que eu faço ver Vai entender, né, gente? E isso foi acontecendo As pessoas foram entendendo Foram ficando Foram gostando também daquilo que via Né? E é isso Só que de repente, né? Vai chegando mais pessoas novas Gente que não viu os vídeos antigos Que não viu as minhas conversas antigas, né? E às vezes vai vendo o canal Naqueles últimos vídeos E vai tendo uma noção assim Um pouco, né? Já quem me conhece já daquele tempinho Vai ter uma mínima ideia Daquilo que eu quero transmitir Daquilo que eu sempre quis transmitir Aqui no meu canal Nesse último vídeo, meus amores A curiosidade das pessoas Foram além do limite, né? Porque teve certos comentários Vamos aí dizer Um pouquinho agressivos Um pouquinho precipitados, né? Por quê? Às vezes as pessoas pegam, né? Tiram conclusões da nossa pessoa Da minha pessoa Através de vídeos que duram 15 minutos Através de alguns pedaços que eu faço ver Então as pessoas tiram conclusão De como eu sou Daquilo que eu sou Pelo simples vídeo Vocês ainda tem que entender Gente, que quem faz um vlog Todas as meninas que fazem vlogs Elas decidem o que fazer ver Dentro do vlog Até quem faz ver Partes com problemas, né? Problema de família Quem faz Decide de fazer ver Histórias pessoais Elas estudam, gente Antes de falar Não fica aí acreditando Que tudo aquilo que você vê É aquela realidade Hoje em dia Hoje em dia A guerra nesse YouTube É enorme Porque as pessoas Querem crescer Querem ter visualizações Em cima de qualquer coisa Até em cima da própria vida E dos próprios problemas Inventando também Às vezes Muitos problemas Isso não faz parte Da minha pessoa Eu não vou vir nunca Aqui no meu canal A falar de problemas Meus De minha família A falar das minhas histórias passadas A falar das minhas coisas privadas Dentro de um canal Não vou nunca fazer isso Primeiro Por que, gente? Dentro de um canal Você não pode abrir A sua vida desse jeito Por que? Vai ter sempre Não tem psicólogo Da outra parte, gente Não existe psicologia aqui Existem pessoas Como uns Como eu Como você Que vai ver E vai ter uma própria opinião E vai querer fazer Da opinião Às vezes Dela O certo O certo O certo Absolutamente certo E vai querer Às vezes Transmitir através De uma mensagem Agressiva Então Eu acho que Não é necessário Eu vir aqui Num canal Fazer ver a vocês A minha história Particular Privada De situações Minhas Aqui E um canal Eu acho que Isso não é Necessário Então, meus amores Certas curiosidades Vai ter que ficar Na curiosidade Primeiro Porque o meu canal Não é esse canal enorme É um canal Muito pequeno Então Eu não sinto A necessidade De vir aqui Em um canal Pequeno Falar coisas Que fazem parte Do meu particular Aquilo que eu faço Ver pra vocês Aqui, meus amores É aquilo que Eu acho justo Fazer ver São coisas mais Leves Situações leves Da minha vida Onde eu Às vezes acho Que pra quem me vê Posso até estimular Alguém No sentido de Uma limpeza de casa Eu acho Eu acho Que tudo Tem um limite Meus amores Até Quando a gente Tem aqui Uma vida pública Aqui no canal Do youtube Eu acho Que tudo Tem que ter um limite Eu acho Que se você Me vê Você gosta Da minha pessoa Teve uma que Escrever Eu te acho Legal Mas eu acho Estranho Se você Me acha legal E tá achando Estranho Então você Não está gostando De mim Porque se você Gosta de mim Como pessoa Você não vai Estar ali Procurando Um defeito Em mim Pra vir aqui Me jogar o dedo Porque gente Eu sou uma pessoa Normal Como você Como qualquer outro Ser humano Eu não vou Nunca na minha vida Jogar o dedo Em cima de uma pessoa Que eu nem sequer conheço Que eu não sei O que foi que aconteceu Só porque Simplesmente Ela não faz ver Coisas da vida dela Eu acho que todo mundo Tem um lado seu Que quer Deixar Particular Quer deixar mesmo Naquele lugarzinho Sinceramente Nem a pessoa Que eu conheço Da uma vida Eu tenho uma facilidade Assim De contar As minhas coisas Antigamente Eu tinha um pouquinho mais Vou dizer a verdade Eu saia falando Muito de mim Falando muito Das minhas coisas Mas isso Com os anos passando Você vai aprendendo Eu tenho 41 anos Gente Eu já passei Por muita coisa Já quebrei Muita cara Então eu não posso Vim aqui no Youtube Jogando tudo aquilo Que é da minha vida Assim Em praça pública Eu sinto muito Se muitas de vocês Não vão ainda Depois desse vídeo Entender essa coisa Porém Os amores Eu aqui No meu canal Não vou vir nunca Falar dos meus problemas Falar das minhas coisas Falar da minha vida Muito particular Aquilo que vocês veem Aquilo que eu quero passar Já o meu filho Com os pequenos pedacinhos Onde ele aparece Ele fica muito incomodado Ele não quer aparecer Cada um tem o seu caráter Quem aí falou Ah você Tem que deixar ele decidir De ir no Brasil Gente Nós sempre fomos no Brasil Antônio Sempre foi Desde que ele tinha Uns 3 meses Foi a primeira viagem Que ele fez Ele sempre foi no Brasil Mais de 15 vezes Então gente Não é isso Não é isso Não tem nada a ver isso Ele sempre foi no Brasil Ele fala português Quando ele quer Mas ele fala português também E é isso meus amores Espero muito que vocês entendam Quem falou que eu não faço ver A minha sogra Se ela não visita Gente Aqui o povo na Itália Não tem esse costume De aparecer De fazer ver A vida deles Dentro de um social E é isso gente Espero muito que vocês tenham entendido Aqui a minha parte Deixa aqui nos comentários O que é que vocês acharam E peço desculpas Se mais uma vez Eu não consegui transmitir Para vocês Aquilo que vocês querem Que eu transmita Mas esse é o meu limite Espero muito que vocês Entendam Tá bom É isso meus amores Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar Aquele likezinho Para mim De comentar o vídeo De avaliar Não esqueçam por favor No mais Aquele beijo grande Muito obrigada Até o próximo vídeo Não esqueçam de deixar Não esqueçam de deixar E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí Tchau Tchau.